Música Gente, o nome da pregação de hoje é perdão. Relacionamentos felizes, que se mantém assim, tem tudo a ver com uma disposição generosa, contínua, para perdoarmos uns aos outros constantemente. Constantemente, constantemente. Vamos ler Gênesis 3, vamos ler tudo aqui, vai. Verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, foi assim que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher, com certeza, não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comeres desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, Satanás estava acusando Deus de ser maldoso. Deus não quer que você saiba das coisas, Deus quer manter você na escravidão. Inúmeras vezes os nossos pecados têm a ver com isso. Têm a ver com atribuirmos culpa a Deus e não a nós mesmos. Verso 6. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele ao seu marido, que também comeu. Isso aqui é importante, hein? Ela comeu primeiro e ela deu ao marido. Então, os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, Onde estás? O homem respondeu, Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez, Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comeces? Respondeu então o homem, A mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher, O que foi que fizeste? E ela respondeu, A serpente me enganou e eu comi. Então, o Senhor Deus disse à serpente, Por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre E comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, Entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, E tu lhe ferirás um calcanhar. Isso aqui é uma profecia, É a primeira profecia? É a profecia de que, Por isso que Jesus é chamado constantemente de o filho do homem. O descendente da mulher é Jesus, Ele é o filho do homem Que viria para esmagar Satanás. Verso 16, E disse para a mulher, Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás a luz, filhos. O teu desejo será para o teu marido, E ele te dominará. E disse para o homem, Porque deste ouvido a voz da tua mulher, E comeste da árvore da qual te ordenei. Não comerás dela? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, E terás de comer das plantas do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, Até que te tornes a terra. Pois dela foste tirado, Porque és pó e ao pó tornarás. Adão chamou Eva, sua mulher, Porque ela foi a mãe de todo vivente. E o Senhor, Deus, Fez roupas de peles Para Adão e a sua mulher, E os vestiu. Esse é o versículo que eu vou falar hoje. Basicamente, vou falar sobre tudo, Mas como tema principal, Esse versículo 21 aqui. Deus fez roupas de peles. Você deve se lembrar Que até esse momento, Deus, Os homens eram vegetarianos. Eles não comiam. Não comiam animais. Nada de origem animal. Então, Diz o texto bíblico Que aqui, Deus fez roupa de peles. Que pele? De animal. Ou seja, Deus mata Para que Adão possa viver. E aqui, então, A gente já tem O início Na prática Da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui já é um anúncio De que um dia Ele iria morrer Para cobrir A nossa nudez. A nudez do nosso pecado. Então, A gente tem aqui já em Gênesis O anúncio Da redenção Da graça De que Adão e Eva Poderiam continuar Tendo comunhão com Deus Apesar de imperfeita Foram expulsos do jardim Mas continuariam tendo comunhão com Deus Por meio Da redenção De nosso Senhor Jesus Cristo Do perdão De Jesus Cristo Oferecido a eles E é o que nós também temos E é o que mantém O nosso relacionamento Para com o nosso Deus E também O nosso casamento As nossas amizades O nosso relacionamento Com os nossos filhos E com os nossos irmãos Gente O que um sedento Mais necessita? Água O que um homem Que está enjaulado Preso Numa masmorra O que ele mais anseia? O barulho das chaves E qual é A maior necessidade De um pecador? Graça Perdão Perdão Adão e Eva Quando descobriram Que estavam nus Tiveram consciência De seu pecado O que eles fizeram Foi tentar Dar um jeito Humano Para esconder Os seus pecados E é exatamente isso Que os homens Continuam a fazer Os homens Continuam A pegar Folhas de figueira Para tentar resolver Os nossos problemas Os seus problemas Por exemplo Por exemplo Como que os homens Hoje Estão tentando Resolver As suas crises Matrimoniais Suas disputas Suas pelejas E suas brigas Uma maneira Uma maneira É Olha Amor Eu estava De TPM Eu não sou responsável Por aquilo que eu faço A culpa Do que eu faço Está no meu corpo Meu corpo Debilitado É a razão De eu ter explodido E eu nem de longe Estou dizendo aqui Que algumas pessoas Não fiquem realmente Numa situação Algumas mulheres Não sofram mesmo Nesses dias Algumas sofrem mesmo É difícil Ficam com dores Mas isso Não é a causa do pecado Como Jesus Já havia dito Que o pecado Não está no corpo Não está nas coisas De fora O pecado está no coração Na alma humana Que é a sede Da nossa personalidade Onde estão As nossas vontades As nossas emoções Dali Disse Jesus Sai a ira O descontrole O assassinato Mas É normal hoje É normal Como o homem Sempre fez Tentarmos Darmos Tentarmos Procurar Uma maneira Humana De cobrir A nossa nudez De cobrir As nossas falhas E esse não é O jeito bíblico Esse não é O jeito bíblico Não A minha culpa A culpa não é minha Uma outra maneira É Justificando-se Através do temperamento Isso é folha de figueira Uma doutrina Uma ideia Que surge com Hipócrates De que nós temos Nosso corpo Quatro elementos básicos Isso a ciência já mostrou Que está errado Mas é impressionante Que isso ainda perdura A ideia de que há Quatro temperamentos Que explicam Todos os comportamentos humanos Primeiro Não estou dizendo Que as pessoas Não sejam diferentes Nós somos diferentes A questão é que Nem sabemos explicar Inúmeras vezes Por que somos Do jeito que somos Mas os homens Amam fazer Essas classificações E aí As pessoas dizem Não, eu sou assim Porque eu sou sanguíneo Eu explodo Porque eu sou sanguíneo É uma coisa física É uma coisa intrínseca A minha Eu não tenho controle Sobre isso Ou então Uma outra expressão Disso é Meu gênio É o meu gênio É o meu gênio Olha Eu explodo E logo eu esqueço Não Você peca Depois você finge Que o seu pecado Não foi pecado Mas o nome disso Explodir Não interessa O seu sexo Não interessa O seu temperamento O nome disso É descontrole É assim Que Deus quer Que lidemos Com os nossos pecados Com confissão Reta Objetiva Sem desculpas Diferentemente Do que fizeram Adão e Eva Que ficaram se justificando O tempo todo Essa é a maneira Humana É folha de figueira São os homens Com um band-aid Tentando curar um câncer Não funciona Não funciona Adão Antes Estava nu Agora está vestido Antes Adão era inocente Agora Ele é redimido A graça de Deus Entrou na vida De Adão e de Eva E por isso Eles foram salvos E nós também Com base nisso Deixe-me dar então Alguns princípios Do perdão Do perdão Bíblico Primeiro Antes de falarmos Sobre perdão de pecado A gente tem que lembrar O que é pecado Pecado É desobediência a Deus Eu sei É chover do molhado Mas eu preciso falar A árvore do conhecimento Do bem e do mal Estava vedada ao homem Por que Era pecado Comer da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Porque Deus Diz que era Se Deus Houvera dito que Tivesse dito que A figueira Estava vedada Então A figueira Era Pecaminosa Se Deus Dissesse que a macieira Estava vedada Então A macieira Seria considerada Pecaminosa Caso Adão e Eva Escolhessem dela Todo pecado Todo pecado Ele é sempre Uma ofensa a Deus Como Jesus resumiu Toda a lei Em dois mandamentos Amar a Deus E amar o próximo Os dez mandamentos Primeira tábua Os primeiros mandamentos Resumem a pecados diretos Contra Deus Como Fazer imagem Não guardar o sábado Tomar o nome de Deus Em vão E a outra tábua Diz respeito aos mandamentos Diretamente Contra o homem Matar Roubar Mas Jesus vem e resume tudo em dois mandamentos Amar a Deus e ao próximo E no final das contas Há apenas um mandamento Amar a Deus Porque O nosso próprio amor ao próximo É resultado do nosso amor a Deus Pecar contra o próximo É pecar Contra O nosso Senhor Que é o criador De cada uma de suas criaturas De todas as pessoas que existem no mundo É por isso que Davi Quando Davi Ele tira A honra de Betseba Ao adulterar com ela E ele tira A vida Do marido de Betseba Davi Diz assim Pequei contra ti No Salmo 51 E contra ti Somente Fiz O que é mal É fundamental então Que a gente estabeleça Esse princípio básico Que eu sei que vocês já sabem De que o pecado Ele é em primeiro lugar Uma ofensa contra Deus E que Se é uma ofensa contra Deus O único que pode De liberar perdão É ele mesmo Você lembra de Marcos 2? Um paralítico se aproximou de Jesus E Jesus então disse assim pra ele Perdoados estão os teus pecados Os fariseus então Retrucaram assim Por que fala a ele deste modo? Isto é blasfêmia Quem pode perdoar pecado Se não um Que é Deus Eles acertaram ao definir Que só Deus pode perdoar pecados Erraram ao não identificar Que Deus estava ali Diante deles Mas essa é a verdade Só Deus Pode perdoar pecados Lembra daquela história Que eu conto? Uma moça Estava em depressão O autor de A culpa é do meu Cérebro Ele conta a história Dessa mulher Que havia sido Diagnosticada Como deprimida E no sentido de doença E durante anos Ela estava definhando Há anos Ela já estava definhando Magra E eles disseram É uma questão física É uma doença Mas aí então Pra encurtar a história De alguma maneira Ela confessou a alguém Que ela havia abortado E esta era a causa Da tristeza profunda Que ela sentia E ela havia ido Obviamente Aos psicólogos Que recomendaram Apenas remédio Óbvio Óbvio Como disse Chesterton A psicologia É confissão Sem absorção Eles não podem Dizer Perdoados estão Os teus pecados Porque inúmeras vezes Os nossos problemas As nossas angústias As nossas misérias Têm a ver com culpa A culpa É uma coisa Terrível Que definha mesmo A alma Judas Por conta da culpa Foi se matar A Bíblia fala Davi Menciona isso No livro de Salmos Que a culpa Estava corroendo Davi A tal ponto Que até o seu corpo Era afetado Por conta da culpa E é isso Que inúmeras vezes Inúmeras vezes Acontece Conosco Inclusive Com os cristãos Que de alguma maneira Vão se esquecendo Que foram perdoados De seus pecados Por Cristo Jesus Porque É isso que acontece Quando nós nos convertemos Nós temos consciência De nossos pecados Como nunca E quanto mais Caminhamos na fé Quanto mais Andamos com Jesus Mais na luz Nós estamos Mais percebemos As nossas falhas E aí E aí Motivado por culpa Os homens Os homens Seguiram em frente Devemos seguir em frente O William Estava me perguntando É porque eu caí De bicicleta Por uma coisa Assim Completamente estúpida Fui fazer bullying O juízo Veio a galope Ou melhor A bike E aí Eu fui empurrá-lo Mas é uma lei da física Né gente Ele Mais forte Do que eu Eu bati nele Perdi o controle Cai de cabeça E pensei Não acredito Que eu fiz isso Aí O William falou Pastor Mas você fica lá Pensando Puxa Que burrada O trabalho que dá Traz a vida da gente Falei não Não Pedi perdão E segui em frente Pedi perdão Por ser estúpido Pedi perdão A minha esposa Mola pra frente Não adianta O que adianta Eu ficar lá remoendo Fiz e fiz Mas é difícil Inúmeras e inúmeras vezes Satanás Nos acusa De nossos pecados Como diz Apocalipse É o acusador De nossos irmãos Que nos acusa De dia E de noite E Qual é o caminho Bíblico pra nós Tanto pra aqueles Que ainda não se converteram Que querem se aproximar De Deus Ou pra você Que é cristão O caminho Não é pagar Alguma coisa O caminho Não é O caminho De Santiago De Compostela O caminho Não é pagar Uma promessa Andando quilômetros E quilômetros O caminho É apenas um Confessar os nossos pecados E receber o perdão De Deus Por meio da fé E é fundamental Que a gente tenha E entenda isso Porque a partir Desse relacionamento Que temos com Deus Que vamos Desenvolver o perdão Nos nossos relacionamentos Tudo Parte de Deus Não faz nem sentido Falamos de perdoarmos Uns aos outros Se Deus Se Deus Não nos perdoou Primeiro Por isso É fundamental Entender isso O pecado Que você comete Contra sua esposa Contra os seus filhos Contra os seus amigos E contra os seus irmãos Acima de tudo É contra Deus E é necessário Que tenhamos Uma atitude Séria Em relação ao pecado É necessário Que não usemos De desculpas Mas eu fiz Mas não era intenção Eu fiz Mas não foi bem assim Eu fiz Mas você me induziu Não funciona Não funciona É necessário dizer Eu fiz Eu fui mal Eu fui terrível Corrupto E podre Mesmo assim Há perdão Há Porque muitas pessoas Parecem não crer Não crer Não, não, não Houve perdão para ele Porque ele fez o mal Mas a intenção Não era tão ruim Pode reparar Que inúmeras vezes Quando vamos pedir perdão Falamos assim Olha eu fiz Mas não era bem a intenção Como não era a intenção? Você xinga de tudo Que é nome E diz que não era a intenção? Igual uma vez Já contei para vocês O cara me deu uma bicuda No futebol Aí na segunda Eu dei uma nele Levantei o rapaz Aí ele falou Poxa Por que você fez isso? Eu falei Mas você me arrebentou Não é certo isso Mas você me arrebentou Aí ele disse assim Eu não queria Eu não queria Não era a minha intenção Eu falei Não era Aí eu falei Não Eu tinha a intenção mesmo Eu queria te quebrar Esse era o meu objetivo Você acha que eu dei uma bicuda Desse tamanho? Mas é impressionante As pessoas Elas não são Honestas Porque se você Não tem consciência plena Fiz porque sou podre Fiz porque sou mal É óbvio Que a tendência de reincidência É bem maior Ao falar então Sobre perdão Em relação ao próximo Devemos nos lembrar Em primeiro lugar Do perdão Que nosso Senhor Jesus Cristo Deu a nós E vai por mim Quanto mais velho Na fé cristã Você ficar Maior Será A tentação De culpa De que você Não vale nada De que você Não presta De que você Já está há tanto tempo Na igreja Mas você pecou De novo Isso apenas aumenta Essas tentações Apenas Aumentam E podem ser algo Desesperador Desesperador O que devemos fazer Então É fazer o que Adão fez Receber a graça De Deus Que ali veio Em forma De roupa Cobrindo a nudez dele É o que eu e você Devemos nos lembrar Da oração Do Pai Nosso Que está ali Ao lado do pão Nosso de cada dia Está o perdoa As nossas ofensas Bem propício Porque assim como Precisamos de pão Todos os dias Precisamos de graça Todos os dias De nossa existência Quanto mais você Caminha com Deus Também Mas fica evidente O quão podre você Eu tenho 40 anos Agora né Aí Você está ficando Mais velho Aí eu Olha o que o povo Escreve gente Que eu tenho que aguentar O cara escreveu Hoje lá no comentário É É O pastor está ficando Mais careca Pra que isso né gente Só pra me lembrar Que a gente está ficando velho E eu estou ali Pensando É mesmo gente Meu Deus do céu E quanto mais Mais o tempo passa Mais você vai tendo percepção De seus erros E de suas maldades E como isso cresce Aquilo que você cometeu Contra os seus pais Aqueles erros que você cometeu Contra os seus filhos Como que isso é pesado Como que isso é pesado E aí então É fundamental Que nos lembremos Filhinhos não pequeis Mas se vocês pecarem Vocês tem um advogado Diante do pai E aí a gente ora E pede E fala Deus tem misericórdia de mim Estou aqui de novo Tem misericórdia de mim E como Deus faz com você Ele perdoa Portanto Como nós agiríamos Diferente Com o nosso próximo E se existe Alguém mais próximo de nós É o nosso cônjuge Os nossos filhos Depois nossos irmãos E colegas Está vendo como que Tudo muda de figura Quando você se lembra disso Eu fui perdoado Eu Eu pequei contra Deus Eu Puxa vida Eu não sei Não tem como eu medir Se os meus sofrimentos Foram maiores que os seus E nem tenho interesse nisso Mas Nas inúmeras vezes Em que eu fui Profundamente ofendido Eu me lembrava disso Eu não tenho outra opção Quando minha esposa Derramou Água quente No braço do Daniel O Daniel tinha Um ano Eu fiquei uns três dias Eu tinha vontade De matar a minha esposa Vontade de matar Um ódio Um ódio Um ódio Um ódio E cada vez que a gente Ia para Um hospital E tinha que fazer Aquela raspagem E eu ficava pensando Ele vai carregar Essa cicatriz E a única coisa Que eu me lembrava É Podia ter sido Comigo Mas nem interessa isso Deus Me ordenou Perdoar Se não perdoar Os pecados Dos outros Deus não vai perdoar O seu Disse Jesus E eu nem sei Explicar Teologicamente Essa afirmação Apenas estou dizendo A vocês Se não perdoar Dos outros Deus não vai te perdoar Já fui profundamente Ofendido também Por outras pessoas Que me acusaram De coisas pesadíssimas Eu só me lembrava disso É só disso Que eu lembrava Eu não Tenho opção A não ser Perdoar Essa Não é meu Meu tema Aqui hoje Isso não significa Que não se possa Exigir justiça E por aí vai Pelo amor de Deus Não tem nada a ver Mas não quero falar disso Que não é o meu tema Perdoar Segundo Devemos ter conversas diretas Ao notar que havia algo errado O que Deus fez? Ele conversou diretamente Transparentemente com Adão O que aconteceu? O que você fez isso? Deus não fingiu Que não havia problema Porque é isso que muitas vezes Nós fazemos E me parece que às vezes Mulheres e meninos E crianças Têm uma tendência ainda maior De fazer isso De ignorar Não, não Ignora o problema Ignora a falta Do outro Contra si E aí Isso desemboca Lá na frente Numa Como que é mesmo Quando O mar está de ressaca Sabe? Aí está lá A mulher Aí beleza Ela não reclamou das coisas Passou, sei lá Meses Aí acontece algum problema Ela solta Porque em 1967 Aquele dia Aquele dia Você falou isso Não é assim Não é assim O que a Bíblia diz É isso aqui Se teu irmão Pecar contra ti Vai arguí-lo entre ti E ele só Se ele te ouvir Ganhaste a teu irmão Se você acha Que é algo que não precisa Ser falado Que você já perdoa Perdoe e siga em frente Mas se está te incomodando Você tem que ir lá E falar com seu marido Falar com seu filho Falar Isso está errado Eu acho que o que você fez Não é correto Por que você fez isso? O que está acontecendo aqui? Este é o jeito Bíblico Este é o jeito Bíblico De lidarmos Com os problemas Rápido Para falar E também Para perdoar Rápido no gatilho Que a sua ira Não dure Muito tempo Não se deixe pôr o sol Sobre a vossa ira O que significa essa expressão? É uma linguagem figurada Para dizer o seguinte Você tem até as seis da tarde Para ficar irado É só uma linguagem figurada Para dizer Olha É normal Que fiquemos chateados Em alguns momentos É normal É normal Que diante de algo Que nos angustie Que fiquemos chateados É normal Mas não é normal Não é normal Que isso perdure Não é normal Não é normal Que isso vire um dia Ah, estou há três dias Sem falar com o meu marido Não, não, não Não, porque eu estou esperando Melhorar Não, não é assim, não Lembra? Eu já contei para vocês Como é que eu fazia com a minha esposa Primeira vez Primeira vez Que ela foi fazer isso aí Primeira vez A gente estava no comecinho do casamento Ficou chateado Aí Não A gente foi dormir no sofá Aí eu falei Não Nós vamos dormir aqui junto E de conchinha Chateado E de conchinha Nada desse negócio De ficar sem falar um com o outro Vamos aqui pedir perdão E vamos resolver E essa é uma É algo interessante do perdão É O perdão Ele É um remédio Que se aplica instantaneamente É assim Você Muitas vezes Diz Vamos esperar Melhorar Para conversar E pedir perdão Mas a Bíblia diz Que é o contrário Confessemos nossos pecados Uns aos outros Rapidamente E aí as coisas Vão Se ajeitando Esse é o caminho Bíblico Esse é o caminho Bíblico Esse é o caminho Que Deus nos ensina De sermos diretos Como Deus foi com Adão De não ignorar Não colocar debaixo do tapete Não se resolve Agora Agora Assim como eu já fiz Com a minha esposa E ela também Comigo Várias vezes Conversamos Dialogamos Chegamos à conclusão De que ela estava errada Brincadeira Chegamos à conclusão De que estávamos errados Na vez que eu falei para ela Na vez que ela Me falou Ela veio Argumentar comigo Eu falei Puxa, estou errado Quantas vezes Mesmo depois disso Eu fui reincidente No crime Várias Várias E como funciona O perdão Você perdoa E aquele de ontem Não existe mais Lembra? Como a Bíblia fala Como que Deus lida Com os nossos pecados Os vossos pecados Eu joguei no mar Do esquecimento Eu não lembro mais Aqueles lá Morreram Porque eu gostaria De dizer para vocês Que vocês Ouviriam uma pregação Uma pregação E sairiam Daqui Completamente transformados A minha filha Helena tem quatro anos Nós fazemos O nosso cultinho Lá no lar Faça o culto no lar Gente Uma benção E aí Ela falou assim Não Algo mais ou menos assim Quatro anos É mas Eu estou tentando Sabe Não ser tão bravo Estou tentando Mas é difícil Quatro anos Mas é Já tem consciência Já tem consciência Mas é uma peleja O quanto Nós somos Terríveis O quanto Nós somos Difíceis O quanto Que a mudança É árdua O quanto Que Quando Vocês estiverem Bem velhinhos Todos nós Aí você vai falar Nossa Agora o meu marido Tá bom Aí a gente morre É assim Então é perdoar Uma Sabe Às vezes fazemos Isso com os filhos O filho erra Aí a gente fica lá Mas de novo Mas de novo Mas não tinha perdoado A gente precisa Perdoar De verdade E agir com graça Assim como Cristo age Conosco Porque Como você faz Aqui no culto Depois que você erra Pela milésima vez Você se aproxima De Deus Dizendo o que? Senhor Tu disseste Tu disseste Que o teu perdão Está sobre nós Que o Senhor É um Deus gracioso Não é assim Que você se aproxima De seu Deus É assim Seus filhos Seus filhos Vão fazer coisas horríveis Vão fazer Ah vão Eu tô aqui Quase 20 anos Às vezes os pais Vêm contar alguma coisa O filho fez isso Eu falo Ah isso é normal Por dentro eu falo Não Meu Deus Mas eu acho que eu nem Surpreendo mais Porque As pessoas fazem Coisas horríveis Horríveis E como Deus fez Com mim com você? Ele perdoou É assim Que você tem que fazer Com o próximo Se não perdoarmos Os pecados do próximo Deus diz Que não vai nos perdoar Se Disse Jesus Com a medida que vocês Medirem os outros Eu vou te medir Com a medida que vocês Julgarem Analisarem os outros Eu vou analisar vocês Se vocês forem misericordiosos Com os outros Eu vou ser com você Eu vou ser com você Conversa direta Rápida Perdão rápido Segue em frente Não fica lá não Ah Desde 1957 Em relação aos seus pais Eu Lembro De ter esquecido Os erros De meus pais Tento pensar Nas coisas boas Nas coisas boas Que fizeram Porque mesmo Os melhores pais Erram E filhos gostam De culpar Seus pais por tudo Ah Como gostam Como gostam Como que cônjuges Gostam de jogar A culpa deles Na conta do outro Como Adão e Eva fizeram Como nós gostamos Conversas diretas Obviamente Essa conversa direta Não é com qualquer tipo De palavra Porque a palavra Branda Desvia O furor Não, por quê? Porque eu falo assim mesmo Para com isso Pelo amor de Deus Para de usar Essas desculpas De gênio Temperamento Essas mentiraiadas Para justificar O seu descontrole Não, é porque Não interessa Como você é Você tem Que mudar Está errado Ah, porque eu falo alto Assim mesmo E perco E fico bravo Não interessa Está errado Você tem que mudar Sabe por quê? Essas palavras duras Diz o texto Suscitam ira Não, não Não brinque com isso Isso pode virar violência Esse negócio de um grita Eleva a voz E o outro eleva a voz também E isso aí Uma hora Termina com um tapa Na cara um do outro Isso não é de Deus Não é correto Não venha dizer Que é seu temperamento Está errado Nós devemos E podemos Conversar E falar Você fez Está errado Como diz o texto aqui Vai lá falar com seu irmão Mas não é É, mas você também Nunca Essas palavras também São bem ruins de usar Ele pecou ali hoje Trata só daquele pecado Evite essas palavras Mas você nunca Se importa Mas você nunca É muito ruim Em relação aos outros Você já não perdoa Então fala Ontem Você não se importou É assim Que nós devemos fazer Você pode hoje Amanhã Levantar E pensar assim Tem alguém Que eu tenho raiva De alguma coisa? Tem alguém? Vou dar um exemplo É Estamos lá Viajando Não é? Eu Os irmãos da igreja aqui E aí Você está em família As famílias Têm costumes diferentes Não é nem certo E errado As pessoas Têm costumes diferentes E aí Uma das famílias Faz algo Que eu falo Ai, que chatice Tadinha Estão sabendo agora Mas Lá eu penso Poxa Mas eu tenho certeza absoluta Deve ter alguma coisa Que eu faço aqui Que eles falam Nossa, que chatice Que chatice Alguém falou Com certeza Já não vai viajar mais comigo Quem falou isso aí? Mas é da vida É isso A gente devia sempre se colocar no lugar do outro Sempre tentar fazer esse exercício E perdoar E seguir em frente Agora Quando eu vou sozinho Não tem chatice de nada Nem de ninguém Eu estou sozinho Mas vale a pena? A viagem sozinho? É isso que você precisa entender Eu Já falei pra vocês aqui Minha esposa tem algumas coisas Que eu ainda falo Oh Deus Eu queria que ela melhorasse Mas ela tem algumas coisas Que ela fala Até hoje Seu Rodrigo Até hoje Até hoje Você ainda luta contra isso É assim E perdoamos E seguimos em frente E perdoamos E perdoamos Terceiro Deus não aceita desculpas A serpente que me enganou E eu comi A mulher que tu me deste O tempo todo Arranjando desculpas Veja as minhas filhas Essa semana O que foi que caiu? Foi uma xícara? Veja Veja o que ela falou Caiu Como assim caiu? Sozinho? Estava na mesa Pulou Aí veio Helena Depois Pai Quebrou Como assim? É lei da física Minha filha Um corpo Tente a se manter Imóvel Até que outra força Seja exercida contra ela Esse celular Só vai sair daqui Se alguma força For exercida Contra esse celular Uma força impessoal Como por exemplo O vento Ou uma pessoa Caiu E é engraçado Olha que coisa engraçada Eu não lembro qual idioma Ah, eu não lembro qual idioma Mas uma Uma mulher especialista Em linguagem Ela estava dizendo Que é normal Em inglês Em português também Acho que em inglês também A gente fala Olha Por exemplo O vaso Caiu Alguém derrubou o vaso Fala Ah, o vaso se quebrou O vaso se quebrou Mas ele não se quebrou Alguém o derrubou Alguém o derrubou Aí eu não lembro em qual idioma Que não é assim que eles falam Mas nós Gostamos de dizer Caiu Quebrou Não eu quebrei Não eu derrubei As brigas tem muito a ver Com as desculpas que nós damos Com a insistência que temos Em não assumir o erro Em não assumir o erro Vou dar um exemplo Você chega e fala Para o seu cônjuge Você foi egoísta Hoje Aí seu cônjuge Retruca assim Mas e tudo Que eu fiz Para você A vida inteira Não Eu estou falando Só de agora Só aqui agora Então por conta De tudo Que foi feito Significa que a gente Não possa Um olhar para o outro E falar Eu acho que você Não agiu corretamente hoje Você não agiu Corretamente hoje E às vezes A discussão acontece assim Aí às vezes Um dos cônjuges Fala Sobre o erro do outro Mas de uma maneira Não sabe Não com palavras brandas Às vezes de maneira errada E isso é pecado Mas Mas Aí o outro Retruca Então eu não tenho mais pecado Porque no instante Em que você Falou de uma maneira incorreta Eu estou eximido De minha culpa Não, não está Não está Outra regra Que a gente tem lá em casa Se eu venho falar Com a minha esposa Amor O que você fez Não foi certo O que você fez Não foi certo E ela diz Mas Em 1967 Você também errou Eu falo Não Não, não vale Não que não possa falar Dos meus erros Mas agora Nesse momento Você estava calada Mas no exato instante Em que eu vim falar Você está errada Aí você fala Lá de 1967 Você não está realmente Interessada Em mudar o meu comportamento Você está fazendo O que Adão e Eva fizeram Você está dando Uma desculpa Para o seu erro É impressionante Como que você Quando você analia Eu como pastor Aconselhando há 20 anos É impressionante Como que no sério Das inúmeras brigas Está isso aqui Adão e Eva O tempo todo O tempo todo O tempo todo Em Romanos Capítulo 1 Paulo começa a destrinchar O estado Em que a humanidade Se encontra E várias vezes Ele usa a seguinte expressão São indesculpáveis Paulo está argumentando Para mostrar Que nenhum dos homens Poderiam dizer Eu fiz Mas não sabia Eu fiz Mas eu não queria Eu fiz Mas não era bem assim Não A expressão que ele usa É Indesculpáveis Em Romanos capítulo 5 O apóstolo Paulo diz Que o pecado Entrou no mundo Por meio De Adão Mas eu acabei De ler para vocês Aqui em Gênesis 3 E o texto diz Que quem pecou Primeiro Foi Eva Como é que é isso Então É porque Adão Adão era o cabeça Da humanidade Ele era o líder Então a responsabilidade Maior Estava nas costas dele Mas Mas Isso não isentou Eva Deus não chegou Diante de Eva E disse Olha Você pecou Mas quem era o líder Era Adão Por isso Você está livre E nem isentou a serpente Deus Responsabiliza Adão Mas amaldiçoa E pune Eva E a cobra também Cada um Foi responsabilizado É isso que a gente precisa Me mandaram hoje Um texto De um menino alemão Que foi preso E aí Ele na cadeia Fez uma carta Ao pai dele Mandaram um vídeo De uma mulher Comentando essa carta Sabe o que o menino Disse na cadeia Pais Vocês nunca disseram Não para mim Isso Pelo seu próprio conforto E é verdade Pais fazem isso Pai Posso jogar videogame? Sim Por que dizemos isso? Próprio Conforto Estou falando Não estou falando Que é pecado jogar videogame Às vezes a criança Quer brincar demais Ah Você Não quis falar não Porque Aí você teria que Talvez dar tempo Para a criança Aí você fala sim Está certo Você não disse não Aí ele continuou Vocês Pais Não nos instruíram Primeiro porque não sabiam Segundo porque não foram buscar Deveriam Ir atrás Mas não foram Por preguiça E enfim Eu nem aguentei Eu não aguentei assistir ao vídeo Porque a mulher Estava concordando Pastor Mas você não concorda Que inúmeras vezes Os pais fazem isso Concordo 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 Com quase tudo Que eu Quer dizer Tudo que ela falou ali Que ela citou Da carta Eu concordei Eu só não concordo Que um filho faça isso Eu só não concordo Que o filho Que está preso Diga que ele está preso Por conta dos pais Porque o que a Bíblia declara É que cada um É responsável Por aquilo que faz Nossos pais Podem ser uma tentação Para nós Nossos pais Podem ser instrumentos Para ser um referencial De maldade Mas no final Cada um É responsável Por aquilo que faz Cada um E é impressionante É impressionante Como que o tempo inteiro Descendentes de Adão Como somos Estamos dizendo Que a culpa é de alguém E até de Deus Menos nossa A mulher que tu me deste A mulher que tu me deste É fundamental Ter Esse encontro Claro com Deus Explícito Fiz Porque sou mal Fiz Porque fui egoísta Fiz Porque fui preguiçoso Fiz Porque sou descontrolado Fiz Porque naquele instante Amei mais a mim mesmo E minhas paixões Do que você E nossos filhos Fiz Sou culpado Não tenho nada A declarar É assim Há todo um ritual Há um ritual correto Para se pedir perdão Lembra como era No Antigo Testamento Tinha o dia Do Yom Kippur Eles vestiam Pano de saco Cinza Várias vezes Quando eles clamavam A Deus Em arrependimento Eles tinham Toda uma vestimenta Tinha um ritual Então tem um ritual Para que você Converse E fale Está errado meu amor E tem um ritual Para dizer Eu errei E esse ritual É importante ser respeitado Não é assim Ah então tá Tá bom Ou então Depois da discussão Vai embora Não, não é assim O jeito certo é Eu errei Me perdoe E com o semblante Quebrantado O seu corpo Deve expressar O seu coração Um coração Um coração Humilde Porque sem sombra De dúvidas A arrogância Está intimamente ligada A pessoas que não querem Perdoar Eu vou encerrar assim Eu conheço gente feliz Rica e pobre Feia e bonita Mas eu não conheço Gente feliz Que é amargurada Porque o meu pai Me abandonou Porque fulano de tal Não sei o que lá Não Lembre-se de uma coisa Se Há uma pessoa só Que veio de um lar terrível Só uma Entre cem pessoas Só uma Ela veio de um lar terrível E ela não se tornou Uma pessoa terrível Amargurada E chata E dodói E que tudo fica chateado Uma só Já é prova suficiente De que os outros Noventa e nove Estão dando desculpas Para permanecer Em seus pecados Não estão de fato Buscando ao Senhor Para se arrepender E encontrar graça Para mudar de vida Somos Geniosos Engenhosos Para fazer o que Adão fez Colocar a culpa nos outros Na circunstância No corpo Em todos os lugares No nosso cérebro Em todos os lugares Mas o que a Bíblia declara De maneira inequívoca Os nossos pecados A culpa pelos nossos pecados É nossa E de mais Ninguém Nossa E de mais ninguém É fundamental Termos essa consciência E Você a terá Quanto mais Ouvir a pregação Do Evangelho Quanto mais Ouvir o Evangelho Mais quebrantado Você será Mais rápidas Serão as suas conversas Mais facilmente Serão resolvidos Os problemas Quanto maior A sua convicção De pecado De que você deve Perdoar Quanto maior A convicção De que você deve Ser gracioso Gracioso Melhores serão Seus relacionamentos Sabe gente Aqui Eu tenho falado muito Sobre o pecado Que nós devemos Falar a verdade Que essa pregação Que só fala do amor Está errada Mas como disse Martin Lloyd-Jones Toda a doutrina É perigosa Não por ela mesma Mas por nós Que somos malignos Por nós Que somos malignos Nós podemos Fazer como Jesus fez Sermos cheios De graça E de verdade Nós Não precisamos Negar a verdade Para sermos Misericordiosos Não precisamos E nós Não precisamos Optar por um Dos dois caminhos Ou seremos pessoas Que chamam O arrependimento Que fala que Pecado é pecado Ou então Seremos pessoas Misericordiosas Não Vamos expor o pecado Vamos falar o que é pecado Que pecado é pecado De maneira explícita E seremos Graciosos É assim Lembra como Jesus Pregava Veementemente Contra o pecado Suas cobras Lembra Como ele fez Com a dútera Ele estendeu a mão É assim Que nós devemos fazer É assim Que nós devemos ser Graciosos Como nosso Deus É gracioso Conosco Deus não nos tem dado O que merecemos Porque o que merecemos É a condenação No inferno Então é assim Que devemos ser E aí há uma diferença Por exemplo Em relação A direita Eles clamam Por justiça Com razão A gente tem que clamar Mas nós Somos misericordiosos Queremos por exemplo Que os bandidos Estejam na cadeia O Estado Não pode ser misericordioso Mas nós podemos Lá na cadeia Podemos dizer para eles Há esperança Para você Você que é um monstro Há esperança Para você Se há para ele Também há para o nosso cônjuge E para os nossos filhos Mas se você Pai Não perdoa os seus filhos Você está lascado Se você Marido Não perdoa Sua esposa Se você Esposa Não perdoa O seu marido Se você É como Aqueles fariseus Que fica Meticulosamente O tempo todo Calculando os erros Vendo os erros Medindo os erros Do outro Você falou Deu a sua mensagem Acabou Inúmeras vezes Você vai ter que suportar Mesmo os erros E é assim que funciona Perdoa E perdoa E perdoa É assim que a gente faz Ou vocês Em relação aos meus pecados Não me toleraram Ou não me toleram Não é assim que nós fazemos Uns aos outros Nós não vemos E falamos Eu não acredito Eu estou ensinando o que aqui Ontem mesmo Estou lá em casa Aí O irmãozinho daqui Faz uma coisa Que eu falo Eu não acredito Eu não acredito Aí Minha esposa falou Creia 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 E aí o que a gente faz? Perdoa De novo E de novo E de novo E de novo Afinal de contas Eu também não erro Essa é a premissa básica É assim que nós devemos agir Que você vá pra casa Que você não tenha Sabe Em relação aos seus pais Nada 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 aqui Foi perdoado Está esquecido Bola pra frente É assim que nós somos chamados A viver Vamos ficar de pé Ok E aí